Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Apesar do grande início de temporada do Leão, nas disputas da Copa do Nordeste, e Campeonato Pernambucano, e do técnico, Enderson Moreira vim sinalizando que está satisfeito com o atual elenco rubro-negro, a direção de futebol, e departamento de mapeamento, e a análise de mercado do Leão, segue atenta ao mercado da bola, já que o clube pretende, de acordo com o próprio presidente, Yuri Romão, anunciar a chegada de mais dois ou três reforços para a sequência da temporada. E caso queira contar com esses reforços ainda nas disputas do Campeonato Pernambucano, e Copa do Nordeste, o Leão precisa correr contra o tempo. Isso porque o prazo para inscrições de novos atletas nestas competições está se aproximando do final. Para a disputa do Campeonato Pernambucano, o Leão tem até o dia 10 de março para inscrever novos reforços. Já para a Copa do Nordeste, o Leão tem até o dia 20 de março, para inscrever novos atletas. Já para a disputa da Série B, o Leão terá até o dia 4 de abril, quando se encerra a primeira janela de transferências, para anunciar a chegada de novos reforços. Depois disso, a janela só reabre no dia 4 de julho, quando a Série B já estará se encaminhando para o final do primeiro turno. Vale destacar, que quando encerrou o primeiro ciclo de contratações, o Sport ainda procurava por dois nomes no mercado da bola. Sendo um atacante de beirada, e um primeiro volante de contenção. Nos últimos dias inclusive, um jogador que esteve no radar do Sport no início do ano, acabou ficando livre no mercado da bola, e pode pintar na ilha. Trata-se do volante, Zé Ricardo, de 26 anos, que recusou proposta de renovação com o América Mineiro, clube que defendeu por cerca de 10 anos. As boas surpresas do técnico Enderson Moreira com os pratas da casa, Pedro Martins, e Fábio Matheus porém, fazem o Leão repensar a necessidade da chegada de um jogador da função. No caso da chegada de um atacante, o Sport aguarda a definição da situação do Prata da Casa, Luciano Juba, para definir uma estratégia de mercado, mas um novo reforço para a posição só deve ser contratado para a disputa da Série B 2023. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o elenco rubro-negro ainda carece de reforços para as disputas das competições do primeiro semestre, e Série B do Brasileirão? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!